E aí meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Keila do blog do canal keiladesabafo.com O vídeo hoje é pra dar dicas de looks pro Natal Vocês me pediram muito, muito, muito esse vídeo E eu acabei que eu não fiz os looks, pessoal Porque eu tive bastante contratempo e eu não consegui sair e me organizar pra fazer os looks Mas nesse vídeo de hoje eu vou dar várias dicas pra você ficar maravilhosa nesse Natal Do que vestir, como vestir, o que fazer Eu dei uma passada também nas fast shop Tô por dentro do que tá rolando por aí Tô por dentro dos preços e tudo mais Então, se você quer dica, vem comigo Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve Que aqui tem muita dica de produto, de beleza Aqui eu desabafo tudo que faz a diferença na nossa vida Se você gostar do vídeo, não esquece de clicar em gostei Bom galera, a primeira coisa que eu queria falar sobre o Natal e sobre o que vestir no Natal É o que a gente deve pensar, o que vem à nossa cabeça quando o assunto é Natal Quando o assunto é Natal, o que vem à minha cabeça é o que? É o nascimento de Jesus, é aquela coisa toda religiosa Então assim, é muito difícil falar pra vocês Vistam isso, vistam aquilo Porque cada pessoinha que tá aí atrás Mora num estado, né, do Brasil Numa cidade do Brasil Às vezes aí tá mais frio, tá mais calor Tá mais isso, tá mais aquilo Então as dicas que eu vou dar É pra você que mora em qualquer lugar do Brasil Mas que você quer entender o que vestir Na noite de Natal Será que eu tenho que comprar uma roupa nova? Será que eu tenho que vestir o que? Bom gente, qual que é o tema do Natal? Geralmente quando a gente vai numa festa A gente se veste pra um tema Então se eu vou numa festa de formatura Eu sei que o traje vai ser de gala Eu vou mais a caráter Então qual é o tema da festa Natal? O tema do Natal é o menino Jesus O tema do Natal é ceia, é família, é um jantar Geralmente todo mundo comemora assim Com muita comida, muita bebida, visita Muita gente também vai passar o Natal na igreja Então tem todo, né, tem tudo isso Uma coisa que eu acho que é bem legal de usar Seja na igreja, seja em família São os vestidos Vestidos sempre é uma boa pedida pro Natal Esses vestidos de manga 3 quartos São vestidos maravilhosos Se você não quer se tampar tanto Coloca ele um pouco mais curto É um palmo pra cima do joelho Mas o legal do Natal Eu acho que é uma data que não vale ousar demais Eu acho que não é uma data pra decote muito grande Pra ficar muito pelada Pra colocar shortinho jeans A não ser que seja um shorts mais confortável Mas assim, não é praia Não é oba-oba Não é uma coisa mais assim É uma coisa o quê? Mais família, mais religiosa Então pede-se uma roupa um pouco mais comportada Eu acho que o Natal vale colocar uma roupa mais discreta Porém muito elegante Ou colocar uma roupa mais chamativa Porém elegante Eu acho que a elegância no Natal É algo que deve sim ter Se você vai passar em família Você pode também usar bastante vestidinho florido Os vestidinhos floridos estão super em alta Então use e abuse de vestidos floridos Se você vai ficar servindo as ceias Se você vai ficar pra lá e pra cá com os convidados Então procure colocar uma sandália mais baixa Uma sapatilha talvez mais chiquezinha Eu acho que os macacões também São uma boa pedida pro Natal Principalmente aquele macacão longo Com uma sandália alta Eu acho que fica muito, muito chique Tem bastante macacão florido também da estação Uma outra coisa muito legal também de usar no Natal São as saias midi As saias plissadas Elas são super elegantes Principalmente com uma sandália de salto alto, fino Nossa, fica muito elegante Use e abuse das saias midi Ah, mas dá pra passar o Natal de calça também? Claro que dá Desde que você deixe um ar mais fino e sofisticado Dá pra passar de calça com mais alfaiataria Dá pra ser uma calça jeans Vai da blusa Vai do equilíbrio de todo o conjunto que você tá usando Uma peça que eu indico que tá babado Que tá em todo lugar Tem como você não achar São as blusinhas ombro a ombro As blusinhas ombro a ombro estão com tudo E existe blusinha ombro a ombro Com tecido mais fino Uma coisa mais discreta Que apesar de estar bem sexy Por ser ombro a ombro É mais comportada Então tenha as ombro a ombro mais comportada Use e abuse desse modelo Colocou um ombro a ombro bem bonito Uma calça mais discreta Deixa o detalhe ser a blusa ombro a ombro Meu, vai ficar super elegante Muito chique pro Natal Agora, claro Você que tá na praia Vai acabar optando por uma bermuda Um shorts, uma outra coisa Um vestidinho de tecido mais leve Então é o que eu falei Isso vai muito da onde você está Uma coisa legal também Que vai transformar o seu look É usar e abusar dos detalhes Gente, dos anéis Dos colares Do brinco Às vezes você coloca uma maquiagem bem neutra Mas você colocou uns colares bonitos Um brinco Um brincão dourado Uma coisa assim Mais exuberante Às vezes a blusa Ela é sem plérrima Ela é uma blusa fina Às vezes é uma blusa de alcinha fina Sem detalhes Sem desenho Sem nada Mas você colocou um colar bonito Max colar Um colarzinho assim Tipo esse que eu tô Um brinquinho bonito Já chamou a atenção Você já se iluminou E não vai esquecer de estar de bom humor E sorrir Porque isso também ajuda muito Bom galera Agora eu vou dar aquela última dica Que é babado Se você quer acabar com as inimigas Se você quer deixar elas no chão Se você quer chegar Cheganes Nesse Natal Se você quer Arrasar E ficar pra história Sabe o que que tá super em alta Que dá pra ficar Estilosa E elegante E linda E acabar com as inimigas Cropped Gente Os cropped Estão super em alta Super Dá pra colocar cropped Com saia Cropped com calça Cropped mais chique Cropped com calça Feataria Gente Tem pra gordinho Tem pra magrinha Tem pra todos os estilos E se você chegar de cropped Minha amiga Pode ter certeza Esse Natal Vai ficar Pra história Então é isso Então o legal do Natal Gente É você pensar Qual imagem Que você quer passar Onde é o lugar Que você vai estar Nesse momento de Natal E o que é legal Colocar Lá no momento Onde você está Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês quiserem A minha dica Pro ano novo Porque pro ano novo Já é o contrário Do Natal Eu já acho Que tem que usar Eu já acho Que no ano novo Tem que usar paetê No ano novo Tem que usar brilho Renda Tudo Se você quiser o vídeo Do ano novo É só comentar aqui embaixo Se tiver mais de 3 comentários Pedindo Eu faço o vídeo Com os looks também Pro ano novo Então é isso pessoal Se você gostou Clica em gostei Curte, comenta Compartilha Um beijão E tchau Feliz Natal Pra todas vocês E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau